Observe o horizonte. Após três dias de viagem a bordo do navio patrulha Amazonas da Marinha Brasileira, uma porção de terra começa a aparecer. Vemos a Ilha da Trindade. Quem desembarca aqui enfrenta uma grande ameaça e é a principal causa de morte neste lugar tão distante. Neste vídeo você vai conhecer as terríveis ondas camelos. Elas aparecem inesperadamente. São a causa de pelo menos nove dos 17 óbitos registrados na ilha. Vamos desembarcar em Trindade. Como não há porto, o momento traz tensão. No cabo de frente pra cá, tá? No cabo, no cabo. Com força. Com força. Com força. Espera a ordem lá. Espera a ordem lá. Com força. O tempo é do senhor. Calma, calma. Segura ele. Segura. Bom. Hoje em dia ainda é legal desembarcar. Antigamente eu achava pior daquela cabrita. Ah, era muito mais perigoso. No fim deste vídeo, vou mostrar como era o desembarque na cabrita. Chegamos à praia em bote inflável e somos puxados por cabo de aço. Precisamos ficar com a cabeça abaixada. Se o cabo se romper, o risco para os passageiros é um corte fatal no pescoço. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. E é assim que começa a visita à Trindade. Olha aí. A Praia do Príncipe é uma das mais belas da Ilha da Trindade. Segundo o escritor Moacir Costa Lopes, que esteve na ilha na década de 1950, o nome seria uma homenagem a um príncipe. Em 1700, como membro da expedição de Edmund Halley, o nobre teria passado a maior parte de seus dias na ilha sentada em uma pedra nesta praia. Provavelmente é aqui que o príncipe inglês ficava pensando na namorada, em uma daquelas pedras ali. Ele ficava olhando para o oceano pensando na amada. Uma plebeia que morava na Inglaterra. Mas a história agora não é de amor. É um drama. Aqui é onde o maior número de mortes vai acontecer. E a maior parte delas ocorrerá durante pescarias, uma das principais diversões. Após lançar a linha, não se demora a pegar um peixe graúdo. Cardumes rondam a ilha, fonte rica de nutrientes na imensidão do Atlântico Sul. Hoje é 24 de novembro de 1963. Estamos prestes a registrar a primeira morte causada por uma onda camelo. O cabo frutuoso vai pescar na praia do príncipe e escolhe a Pedra da Garoupa. O cabo não está com sorte. Uma onda vai surpreendê-lo. Na água, a luta é inútil. O corpo só será resgatado na enseada da cachoeira. Uma observação. Esta encenação que você acabou de ver foi também um acidente. O fotógrafo Alex Ribeiro representava o cabo frutuoso em uma pedra. Mas a queda não estava no roteiro. A gravação ocorreu na praia da Urca, no Rio de Janeiro. Só que Alex acabou mesmo surpreendido por uma onda. É possível ouvir os gritos de sua mulher e de sua filha que observavam a gravação. Embora bom nadador, Alex sentiu dificuldades para retornar. Mesmo assim, pediu que eu continuasse a filmá-lo. Alex ficou sem o anzol e ganhou alguns ferimentos. A sorte é que ele não estava na Ilha da Trindade, nem era uma onda camelo. Cara, você está maluco, rapaz. Na sequência, outras duas mortes ocorrerão na Pedra da Garoupa. Em 6 de julho de 1968, o cabo Abreu morre ao ser atingido pela onda camelo. Seu corpo não será encontrado. Em 20 de janeiro de 1976, uma onda atinge o capitão de corveta Eurico Bastos da Rocha. O corpo aparece na Praia do Príncipe. Neste vídeo, podemos ter melhor noção dos riscos na Pedra da Garoupa. Dois experientes mergulhadores enfrentam grande dificuldade para deixar a água, mesmo com o apoio de uma corda. A Sheik, não, não. 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 Mas A lista de vítimas da onda camelo vai crescer. A relação de mortes que trago à tona agora se refere apenas ao período de ocupação da marinha. Em 1957, efetivamente, foi criado o posto oceanográfico da Ilha da Trindade e, desde então, a ilha vem sendo guarnecida por cerca de 30 militares da Marinha do Brasil, que se revezam a cada quatro meses. Como Trindade já esteve habitada e explorada em outros períodos, inclusive por Inglaterra e Portugal, é provável que a onda camelo tenha feito muitas outras vítimas. A descoberta da ilha ocorreu um ano depois da chegada de Cabral ao Brasil. Apesar de controvérsia, a maioria dos historiadores concordam que a ilha foi descoberta em 1501 pelo navegador português João da Nova. E, no ano seguinte, outro navegador português também, chamado Estevam, deu o nome à ilha. A partir da visualização do mar de três pontos com os picos da ilha, ele relacionou com a Santíssima Trindade. O arquipélago de Trindade e Martim Vaz fica a aproximadamente 1.200 quilômetros da costa brasileira. Equivale a 400 campos de futebol. Visitas só com permissão da Marinha. Mesmo assim, se forem destinadas às pesquisas científicas. A onda camelo ocorre em várias partes da ilha. Subestimá-la pode ser fatal. O fuzileiro naval Robson se prepara para mergulhar em um dos lugares mais temidos na ilha. O túnel criado pela força das ondas na base do que restou de um vulcão. A profundidade chega a 30 metros e as ondas explodem com violência nas paredes. Note como o lugar parece um caldeirão, prestes a entornar. Nesta visita, recebemos logo aviso para deixar o local. Os guias alertam sobre a possibilidade de aparecer uma onda camelo. É neste cenário, 39 anos atrás, que Robson decide mergulhar. Ele tem uma ideia que acredita permitirá realizar a travessia do túnel em segurança. O militar amarra uma corda na cintura. Do outro lado, um amigo segura a ponta da corda e se prepara para puxá-la se perceber algum problema. O fuzileiro mergulha. E demora a reaparecer na água agitada. O amigo puxa a corda conforme o combinado. Mas a corda vem solta. O registro do posto oceanográfico consta como causa da morte, afogamento por onda camelo. O corpo não aparecerá. A série de mortes prossegue. Durante pescaria, o sargento Souza é atingido por uma onda camelo na praia da cratera. O corpo nunca será localizado. É a quinta vítima. O sargento Leal é arrastado por uma onda camelo na ponta do norte. O corpo também não será encontrado. Você deve estar se perguntando como ocorre a onda camelo. Ela vem como a corcunda de um camelo, em dupla, em um mar aparentemente calmo. Veja este exemplo. Estou filmando um grupo de militares e pesquisadores na praia do Parcel. Tudo parece calmo. Parece. Aí, vem a onda camelo. Aguarde. O número de mortes sobe. Vamos retornar no tempo. O sargento Oliveira é pego por uma onda camelo no Parcel. O corpo é achado na praia das tartarugas. O sargento Domingos, durante pescaria, morre na região da Pedra da Garopa, após ser apanhado por uma onda camelo. O corpo só aparece dois dias depois, na Praia do Príncipe. A morte mais recente nesta relação, divulgada pela Marinha, ocorre em janeiro de 2018. Não tem o nome e a patente. É a nona morte causada pela onda camelo. Outras mortes na ilha, entre 1957 e 2018, se devem a quedas nas trilhas, um infarte, um suicídio e até um assassinato. O crime ocorreu em um barco de pesca chinês, que havia encalhado na Praia dos Portugueses. A tripulação amotinada matou o capitão. Hoje, pouco resta da embarcação. Para evitar mais mortes, sobretudo por afogamentos, há uma regra na ilha. Então vamos tentar manter a unidade da trilha. É uma trilha leve, uma trilha breve. Dá uma acelerada aí no acúdio e puxa. Um ativo, vou tentar aqui. Saídas só são autorizadas com pelo menos três integrantes. Em caso de acidente, um deles fica com a vítima e o outro busca ajuda. Os riscos estão por toda a parte. O terreno vulcânico e acidentado representa grande perigo nas trilhas. Bem perto das praias, a profundidade passa dos 30 metros. A ilha é o topo de uma cadeia de montanhas submersas, em um oceano de até 5 mil metros de profundidade. E por que então manter a ilha ocupada? Tratados internacionais estipulam que só ilhas habitadas dão direito ao mar de 200 milhas ao seu redor. Estima-se a ver muitas riquezas nesta região. Parte da chamada Amazônia Azul. A ilha é um lugar belíssimo e tema de muitos estudos, principalmente de geologia, oceanografia, biologia e botânica. Pode achar tudo isso aqui em um fluxo de lava. Isso aqui tem a parte que tem mais gases, não é? Não se fica assim na vinha. Há uma estação científica onde pesquisadores passam temporadas de dois meses. A marinha dá apoio a todo esse trabalho. Apesar de todos os riscos, a ilha não desperta medo em quem a conhece. Visitantes deixam relatos emocionados em um livro na sede administrativa. Costumam dizer que Trindade mudou a maneira como encaram a vida. É por essas e outras que a despedida costuma ser feita com muita emoção e tensão. Demorei! Há até bem pouco tempo, o transporte até o navio da marinha era feito por uma jangada, puxada por cabo. Era apelidada de cabrita. Naveguei nela em minha primeira visita à Trindade, em 2007. Repare, por exemplo, na partida deste grupo. Era preciso proteger todos os equipamentos com sacos plásticos. O risco de acidente era considerável. Uma pessoa já morreu ao cair na travessia. Tudo parecia ir bem, mas aí veio a onda camelo. Meu Deus, segura, Senhor Jesus. Meu Pai do Céu. Meu Pai do Céu. Ah, é, ela vai se machucar, minha mãe está esperada. Meu Senhor Jesus. Felizmente, ninguém morreu desta vez. Apesar de a cabrita ter sido substituída por botes infláveis, a travessia continua tensa. Afinal, há sempre o risco de surgir uma onda camelo. A linha é rema contra o ar. Sai, amém. Sai, amém. Sai, amém. Solta o cabo, cabrinha. Solta o cabo, cabrinha. Solta o cabo aqui. Des아�아�ra o cabo. Solta o cabo. Solta o cabo. Calma. Solta, solta, solta. O outro, vai. Vai. Olha aqui a fura pelo que é a potência Porra! Caralho! A potência é essa? A safa da safa Se for assim como é que é graça Vai padrinho, deixa ele deitar ali Se for assim como é que é graça